Ao Minuto Cidadania, está com a gente aqui no estúdio do BG, a vereadora Cristiane Loureiro do Podemos, vereadora aqui em Blumenau. Bem-vindo aqui, né, vereadora? Muito obrigada. Feliz Ano Novo, né? Feliz Ano Novo. Está quase acabando janeiro, mas a gente ainda deseja, né, Feliz Ano Novo, né? Com certeza. O que espera aí a senhora desse ano de 2024? Projeto será a Câmara Municipal. O que a senhora tem para colocar em prática aí? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, cumprimentando também todos os telespectadores. Esperamos que 2024 seja um ano de muitas realizações. Que a gente consiga, através do Legislativo, também ajudar a nossa comunidade, ser ponte. É o que eu tenho feito, né, indo para o meu quarto ano de mandato. Então, ano passado, a senhora até comentava aqui comigo fora do ar, que a Procuradoria da Mulher, da Câmara, agora em dezembro, teve um fato aí que chamou muito a atenção, que foi uma ponte aí para salvar até a vida ou bens materiais de uma mulher que estava sendo perseguida pelo ex-marido. O que aconteceu, vereadora? Então, qual a importância do papel da Procuradoria da Mulher? Assim como o nosso trabalho no Legislativo, que nós somos representantes da comunidade, chegou um caso para mim no dia 25 de dezembro, né, onde a gente pôde ser ponte para essa pessoa fazendo contato com a Rede Catarina, né, com os órgãos competentes. Sendo ponte, a gente conseguiu aí ajudar uma pessoa que estava sendo ameaçada, uma mulher, que nos achou através da internet. Então, olha a importância, né, de a gente também estar colocando para as pessoas os contatos, né, para entrar em contato, para pedir ajuda, e a Procuradoria é um desses canais. E eu, como Procuradora da Mulher, vou estar intensificando o trabalho da Procuradoria, que está tendo reconhecimento nacional, Rodrigo. Nós já, inclusive, fomos contatados pela Procuradoria da Mulher Nacional, elogiando o nosso trabalho aqui em Blumenau, né, e isso é importante porque a gente consolida esse papel e acaba ajudando aí as mulheres. Mesmo assim, os casos de violência doméstica crescem absolutamente. O início do ano também é terrível, né, com casos de feminicídio, inclusive aqui na nossa região, né, Exatamente, por isso que a gente precisa intensificar essa relação de comunicação, de contato, mostrando realmente como chegar até nós, como encorajar essas mulheres e elas entenderem que elas não estão sozinhas. Tem a sede da Procuradoria, é na Câmara mesmo? Lá tem um setor que trabalha nesse sentido? Como é que funciona na prática, vereadora? Tem a Casa Rosa, né, que fica junto à Câmara de Vereadores, lá também funciona o Cine e a gente tem a sala da Procuradoria, tudo feito de forma sigilosa e a gente pode estar aí contribuindo. Inclusive, nós estamos com uma campanha em todos os ônibus coletivos, que é a campanha Faça o X na Mão, caso alguém estiver passando com a situação dentro do ônibus. E agora em março, também o mês da mulher, a gente vai estar aí fortalecendo a campanha também Não se Cale, que tem aí a parceria dos estabelecimentos, para que cada estabelecimento também possa fazer, cada um acaba encontrando uma medida de que a mulher também possa se comunicar e passa por essa situação. Conte com a gente para divulgar, certamente, março isso. Obrigado, vereadora, Cristiane Loleira, pela presença. Boa tarde para a senhora, bom fim de semana, né? Obrigada, igualmente. Obrigado.